No próximo dia 8, um grupo de voluntários prepara um jantar beneficente em prol da Associação de Apoio à Pessoa em Tratamento e Pós-Tratamento do Câncer de Mama, aqui em Mato Grosso. O evento marca o encerramento da campanha Outubro Rosa, marcado também pela conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. Durante todo o mês de outubro foram realizados eventos que buscam alertar sobre a necessidade do diagnóstico precoce e os riscos que a doença pode trazer. Eu recebo aqui no Revista a voluntária do MT Mama, Vera Alice Valéria, e também a Ivete Montalvan, que é uma das assistidas pela instituição. Boa tarde, obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Boa tarde. Então conta um pouco pra gente desse evento que vocês estão realizando no dia 8, a Macarromama. O Macarromama é o ápice da nossa campanha. Vai ser um jantar completo com bufê. Nós teremos o desfile das nossas assistidas, onde elas vão estar com luvas. Essa que a Ivete está mostrando aqui pra gente, por exemplo. Está mostrando para que seja feito o chamamento, o alerta sobre o diagnóstico precoce do câncer, que é o autoexame. Então elas vão estar desfilando com luvas para que as mulheres e a sociedade, quem vai estar conosco nesse evento, possa se alertar sobre esse diagnóstico. O importante é salientar que a mulher precisa se tocar. Ela precisa tocar os seios, fazer o autoexame pra detectar qualquer coisa de diferente ali. Isso mesmo. Ela se tocando, ela vai sentir algo estranho, ela vai se procurar o médico. E o médico, ele vai estar solicitando exames complementares para que seja feito esse diagnóstico. Que o diagnóstico precoce é 100% de cura, de chance de cura dessa pessoa. Agora, quantas pessoas vocês estão assistindo hoje no MT Mama? A MT Mama, ela tem 105 assistidas, onde na nossa associação, elas participam de terapias, de oficinas de customização e artesanato, tudo gratuitamente. Então, são customizadas as camisetas, o chaveiro da vida, que são esses produtos que nós estamos vendendo no shopping, que mantém a nossa associação durante todo o ano, para que elas recebam essas terapias gratuitamente. Vocês trabalham com voluntariado. Agora, no mês de outubro, vocês estão no shopping, mas vocês comercializam esses materiais ao longo de todo o ano. Onde que as pessoas podem procurar vocês, por exemplo, fora do mês de outubro? Fora do mês de outubro, as pessoas podem procurar a nossa sede, que fica no Jardim Petrópolis, e também no ponto fixo, no Anso Cabeleireiro, e também no Natural Clube, onde temos também camisetas e chaveiros para vender. E vocês aceitam que tipo de trabalho voluntário lá na associação? Para nós, todo tipo de trabalho, nós aceitamos. É a doação de horas. O voluntário se dirige até a nossa sede, nós temos várias oficinas, e ele vai ver aonde ele se encaixa melhor. Mas todo trabalho voluntário é sempre bem-vindo. Ivete, eu quero saber de você, há quanto tempo você é assistida, e a importância desse trabalho de apoio na sua recuperação? Eu agora estou fazendo dois anos, que eu estou na sede, como eu digo, é a casa da vovó. Lá tem de tudo, muito amor, né? E é bom demais, assim, as pessoas que às vezes estão em casa, às vezes não, é aposentada, não tem o que fazer. Ter, tem, né? Mas, incrementar mais alguma coisa... Ter, fazer uma coisa diferente, né? É só ir lá. Quer dizer, é um espaço de socialização também. Quem está voluntariando ali o seu tempo, está também recebendo em troca essa experiência, esse relacionamento com as pessoas. Para nós, voluntários, nós recebemos muito mais do que doamos. Com certeza, porque lá, além de estarmos numa casa onde é acolhedora, o ambiente muito alegre, nós temos pessoas maravilhosas, como as nossas assistidas. Então, nós recebemos muito mais. E, nesse evento, essas luvas, elas estão sendo também produzidas e criadas por três estilistas voluntários, que são a Carol Ferreira, Kaique Paixão e a Juliana Cavalcante. Eles estão criando e eles estão produzindo, estão assim, entraram, foram conhecer a nossa casa, apaixonaram pela MT Mama, estão fazendo este desfile com essa confecção e criação dessas luvas que a Ivete está nos mostrando aqui. Bacana. Então, Vera Alice, faz de novo o convite para a gente. A gente está, daqui a pouco vai mostrar, já mostrou aí na tela, né? O jantar, é um jantar dançante, né? É um jantar dançante. Convidamos a toda a sociedade, de Cuiabá, de Vaz é Grande, para que conosco venha somar nesse evento maravilhoso. É um evento que começa às 20 horas, no cenário rural. O buffet é um jantar completo, massas, carnes, open bar. E, com muita alegria, teremos três bandas, onde a banda Acrópole, do Maestro Paulino, conversa de botiquim e do professor Creighton, que estará animando a nossa festa. E os interessados, onde eles podem adquirir esses convites? Os interessados que quiserem participar conosco, nos procuram na nossa sede, da MT Mama, e também no shopping. Estamos com ponto de venda até hoje, né? Mas, a partir de segunda-feira, teremos também na Nuance, cabeleireiros, teremos também os ingressos e na nossa sede também. Ana, eu agradeço a presença de vocês aqui, Vera Alice. Obrigada, sucesso em mais esse evento. Obrigada também, Ivete, pela sua presença aqui. Sucesso, vai desfilar? Ah, que bacana. Só ressaltando que as nossas assistidas, elas são as nossas modelos. Então, cada uma vai desfilar com uma luva. São luvas diferentes, cores diferentes, com muita alegria. São as nossas modelos maravilhosas, que amamos muito. Aqui é só uma amostra daquilo que vai ser mostrado no dia do evento. Por isso, eu reforço o nosso convite. Venham todos, a festa vai ser maravilhosa. Que bacana. Agradeço a presença de vocês e sucesso. Obrigada.